E a partir do dia 25 deste mês, os caminhões da coleta seletiva iniciam um novo roteiro de coleta de materiais recicláveis nos bairros de Cascavel. A mudança é uma tentativa de evitar a ação dos chamados atravessadores, entenda na reportagem. A coleta seletiva de Cascavel está passando por mudanças. A cidade foi dividida em setores, cada um tendo um ecoponto como referência. Nós dividimos a área urbana de Cascavel em grandes setores, sendo que cada setor pertence a um ecoponto. Como agora nós temos cinco ecopontos, em breve seis, nós estamos setorizando para inserir o ecoponto dentro de um território e trazer a comunidade local que pertence a esse território para contribuir com o ecoponto. A alteração surge com vários propósitos que visam organizar o sistema, aumentar a produtividade e criar vínculos. Todo o resíduo que vai ser coletado nesse novo setor, ele será encaminhado para o ecoponto daquele bairro. E aí nós queremos fortalecer os vínculos entre os catadores que operam nesses ecopontos e a comunidade local. Tanto para fins de maior volume de material, de reposição de bolsa, criar esse vínculo que hoje não existe. Antes dos ecopontos, as cooperativas funcionavam em locais carentes de estrutura. A administração era precária. Maria trabalha há 20 anos com o reciclável e sabe identificar bem a diferença entre antes e depois. Juntos, os cinco ecopontos recebem em média 350 toneladas de materiais recicláveis por mês. Existe capacidade para dobrar esse volume, gerar ainda mais emprego e renda. Mas para isso, é preciso multiplicar a destinação que vem da casa de cada família cascavelense. O volume de material coletado atualmente gera renda a 120 pessoas, que chegam a ganhar por mês de R$ 1.200 a R$ 1.900. Outra meta do novo sistema é reduzir os atravessadores. O pessoal que coleta clandestino atrapalha? Atrapalha muito. Hoje mesmo o nosso caminhão saiu, mas daí outro caminhão já estava na frente fazendo a limpa, né? Os catadores que trabalham nas cooperativas parceiras do município, eles têm diversos benefícios, né? Tem os benefícios sociais e tem toda a questão da estrutura que nós fornecemos. É um local limpo, arejado, tem todos os equipamentos necessários. É a questão da insalubridade, é a questão operacional que facilita bastante a questão ergonômica, o trabalho deles, né? Vem aí a terceira edição do programa Território Cidadão, Cuidando Cidadão. Será no próximo sábado, das 8h30 ao meio-dia e meia, na Praça Céu, na Avenida Tito Mufato, no bairro Santa Cruz, em Cascavel. Nesta edição, as pessoas terão acesso a serviços como cortes de cabelo masculino e feminino, designer de sobrancelhas, maquiagem, distribuição de kits de higiene pessoal e bucal, cestas de produtos da agricultura urbana, sorteio de camisetas do UFC Cascavel e mochilas, além de sorteio de cursos profissionalizantes. Será realizado no sábado, na Praça Céu, que fica ao lado do Estádio Olímpico, o Cuidando Cidadão, um evento organizado pelo Território Cidadão em parceria com várias secretarias. Lá terá várias atividades de cidadania, como corte de cabelo, fazer as unhas, cuidar da beleza, da autoestima, além de atividade às crianças, também, que será disponibilizado nesse grande espaço que nós temos na região oeste. Basta entrar em contato lá com a equipe da Praça Céu ou ir no sábado até o local e participar com a gente desse grande evento. E é difícil achar quem não gosta do bom e velho pãozinho. É dia 16. Próximo sábado é o Dia Mundial do Pão. Mas as ações começaram hoje no estado. Na capital, vários estabelecimentos venderam pão francês com impostos reduzidos. Ele vai bem com uma porção de coisas. Tem gente que passa manteiga. Outros preferem com um docinho. O café é sempre uma boa companhia. Mas se tem uma coisa que combina com o pãozinho francês, é desconto. A Patrícia sabe disso. Logo pela manhã, ela descobriu a promoção do dia e não perdeu tempo. O pão é nosso cada dia. Não pode faltar na mesa do brasileiro. Clientes de 24 panificadoras tiveram a oportunidade de pagar menos no café da manhã desta quinta-feira. Em comemoração ao Dia do Pão, que é no próximo sábado, o produto ficou 22% mais barato em alguns lugares. O pessoal está gostando, pelo custo-benefício também, que acaba agradar o cliente também, o cliente o ano inteiro com a gente. A Fabiele faz o mesmo pedido todas as manhãs. Desta vez, pode voltar para casa com um troquinho a mais. Faz bastante diferença. É? Bastante. Quanto de economia você teve? Eu compro geralmente uns dois reais por aí. A ação é promovida pelo Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Paraná. O evento está na sétima edição e tem como objetivo não apenas incentivar a compra do pão, mas também chamar a atenção a outros produtos dos estabelecimentos participantes. O custo-benefício dos produtos está muito caro agora, sabe, no momento. Aí é uma ajuda para dar um aumento nas vendas também, né? Olha aí, hoje tem seleção brasileira em campo. O Brasil enfrenta o Uruguai às nove e meia da noite na Arena Amazônia pelas eliminatórias sul-americanas. A seleção ainda está invicta e lidera a competição com 28 pontos. São seis de vantagem para a vice-líder argentina. E agora uma informação que a gente acaba de receber. Nós começamos a edição de hoje falando de uma fiscalização na Agência da Caixa Econômica, ali na Praça do Migrante, em Cascavel. Pois bem, a gente acaba de receber uma resposta aí da Caixa, que diz que sempre procura manter o melhor atendimento aos clientes. E a Caixa fala o seguinte. Na Agência da Praça do Migrante, em Cascavel, a Caixa esclarece que por conta do decreto municipal e medidas de segurança, há limitação de quantidade de pessoas que podem aguardar dentro da unidade. A Caixa ainda informou por meio de nota que realiza medidas estruturais para agilizar o atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial com a implementação de calendários escalonados de saque do auxílio emergencial e a possibilidade de desbloqueio, cadastramento de senha e ativação do Caixa Tem nas unidades lotéricas. A Caixa mandou mais uma série de informações que estarão disponíveis no nosso portal, utarobaneus.com. Então, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua companhia e, claro, deixando aqui o convite para amanhã, 10h15 para 7h da noite, nós seremos de volta para apresentar a segunda edição do Jornal da Brava. Vem o Jornal da Band e a nossa programação começa às 7h da manhã, Júli. É isso mesmo, com o Primeira Hora. Todas as informações, é claro, estão no nosso portal, utarobaneus.com. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, gente.